Fala galera sintonizada na Jaula do Hot, aqui é a Hot Valley, Rio de Janeiro, Niterói, passando para mostrar um pouco do que rolou no Acústico Hot, foi bem bacana, a galera compareceu, tivemos a presença ilustre do mestre Luiz Medeiros, que canta a música Ela Não Te Quer Comigo, foi bem bacana, então segura aí que só vem pedrada, DJ Marceline NG, J Alves, Sandra Lopes e o Hot aqui, segue nós. Moncinha, 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 moncinha Hoje ela tá bem, tá vivendo em paz, mas seu refúgio foi a casa dos seus pais Que nunca torceram pra você ser feliz comigo, sabendo que o vacilão aqui sempre deu motivo Te prometi castelo, mas não sentei na mesa, pra ser normal igual café, o pão e a manteiga Passava o dia todo fora com os meus amigos, chegava tarde com mentiras e trocava gritos Ok, paralisei quando ela fez as malas, me toquei, que fui vilão em um conto de fadas Seu pai lá fora no carro dizendo te avisei, eu da janela quebrada que eu não percebi Ela não te quer, mas, ela não te quer, mas, ela não te quer, mas, ela não te quer, mas Casa vazia como o mundo dela estava, não entendia como ela precisava Da minha parceria, da minha companhia, preferia dois copos do que um só em cima da pia Eu não lavei aquela louça por preguiça, não fui com ela na festinha das suas amigas Não fui na missa, no cinema e nem deitar na cama, eu vacilei com a fã da minha banda Rockei, paralisei quando ela fez as malas, me toquei, que fui vilão em um conto de fadas Seu pai lá fora no carro dizendo te avisei, eu da janela quebrada que eu não percebi Ela não te quer, mas, ela não te quer, mas, ela não te quer, mas... Vem que eu podia ter te dado um buquê de flores De vez em quando respeitado as suas dores Te levado pra conhecer o mar Ou toda sexta te levado pra jantar Ah, se eu pudesse voltar no tempo E salvar o casamento que eu afundei Te amaria mais, te tenderia mais Assistiria aquele filme contigo Se eu pudesse voltar no tempo E salvar o casamento que eu afundei Te amaria mais, te tenderia mais Assistiria aquele filme Ela não te quer mais 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 Bem que eu podia ter te dado um buquê de flores De vez em quando respeitado as suas dores Te levado pra conhecer o mar Ou toda sexta te levado pra jantar Ah, se eu pudesse voltar no tempo E salvar o casamento que eu afundei Te amaria mais, te tenderia mais Te entenderia mais Assistiria aquele filme contigo Se eu pudesse voltar no tempo E salvar o casamento que eu afundei Te amaria mais Te entenderia mais Assistiria aquele filme Ela não te quer mais Vem alto, vem Mas Canta com a gente, vai Ela não te quer Vocês, meninas Mas Que lindo, é isso Ela não te quer mais Ela não te quer mais Ela não quer, não quer o Hot Fire Muito bom Valeu, fera Esse aqui é o anjo da música Iluminado, nós